O estacionamento do shopping popular no centro de Rolim de Moura será sinalizado e terá a atuação da CONTRAN na fiscalização. É um vulco-vulco muito grande de veículos, então é uma bagunça e a gente vai agora regularizar ali aquela situação, vai fiscalizar para que seja mais um estacionamento mais adequado e mais aconchegante para os próprios motoristas e motociclistas e para a população. É uma área particular, mas ao mesmo tempo podemos atuar ali, que ela se torna particular e pode ser também uma área que pode ser fiscalizada, porque o artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, inciso VI, ela dá essa liberdade para que a gente possa atuar ali e fazer a fiscalização de trânsito para que nós temos um trânsito mais seguro e mais eficiente naquele local. Com certeza o cliente vai se sentir bem melhor, ele pode chegar a qualquer hora que ele vier aqui no shopping, vai ter o melhor estacionamento com certeza, é um espaço amplo, vai ser muito aconchegante para qualquer cliente que ele chegar aqui na loja. Então o fluxo de pessoas pode aumentar bem mais, vai ser um fluxo maior e o cliente vai ter mais comodidade na hora de estacionar o seu veículo, o seu carro, a sua moto, vai ser mais segurança, vai ter bem mais segurança, vai ser bem melhor para todos, vai ser bom para todos, para a população e para comerciantes.